Ressalve rapaziada com vocês aqui mais um vídeo Tamo aqui hoje de Seratosaldos Vamos tentar sobreviver aqui né Com esse bichinho Tem uns diazinhos que eu trouxe gameplay com ele Então bora jogar um pouquinho com ele aqui Lembrando que eu tô sozinho tá Gameplay solo hoje Tô aqui no pântano Tava tomando água aqui Tava com uma sede lá embaixo Mas agora já tô tranquilo né E antes de mais nada galera Vai deixando aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis Bora lá Bora correr aqui que eu vou correr aqui na Na H4 Na antiga F4 aqui Calma aí Tem uns herbívoros ali Mano aqui tem uma carcaça Eu vou tentar comer aqui Mas eu tô achando que aqueles herbívoros Vão vir pra cima de mim aqui Calma aí Acho que não né Dá uma brincazinha da hora Nossa Nossa Corre O que que eu disse Agora vem tudo Sabia cara Sabia Ainda bem que o Serato corre muito né Calma aí Voltaram pra lá Aqui meio que virou literalmente O território dos herbívoros né Tudo bem que eles estão defendendo ali Meio que um território deles mas Tem uma carcaça ali Não sei porque eles estão defendendo a carcaça Deixa ele pra comer depois né Olha mano lá vem As ideias Tô fazendo nada com esse cara Vem um trike O problema é me quebrar aqui Tipo se vince um só Até que daria pra me tentar né Um só se eu conseguir grudar ali Nele O problema é que vem tudo cara Vem um trike A única coisa que eu tenho a favor Pra mim aqui é a minha velocidade né O Serato é bem rapidinho aí Dá uma ameaçada aqui Qual foi cara Com fome Oxi E é um carnívoro Quem tá com fome é eu rapaz Oxi Ah galera Que trike safado O trike rodou pelo outro lado Dá só pra me Pra me alcançar Tô vendo o trike Que quebra o osso pra caramba E já era F F E bem Beleza né Voltamos aqui Saímos no meio do nada aqui Saímos no H Perto do H1 Já tem um Um coelho aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Quem disse que pega O bicho parece Você tá doido Vem cá Vamos pegar Eu já não corro mais que ele Nem tu adulto Nem tu adulto Tá bem Tanto faz Deixa pra lá Não vai adiantar Muita coisa Enfim Bora sair daqui E bem Chegamos aqui Perto da Cratera Tem uns espinos Ali Um rex Cara que Lugar bonito É Muito lindo Aqui Tomar aquela Laguinha de lei Né Olha o pôr do sol Ah Isso aqui Dá uma thumb Massa Tô aqui Próximo a cratera Já disse Né Tem ali Espino Rex Tô com um pouquinho De fome Caminhar aqui Na cautela Sempre olhando Pros lados Né Pra não fazer igual Na F4 H4 Do nada O parque rindo Apareceu lá Ele não me acertou Mas enfim Nos outros conseguiu Strike me quebrou E já viu Tô aqui Oxi Vai subir não Quase 80% Tentar chegar Oxi Um saco Do nada Ali Poderia atacar ele Mas deixa ele lá Quietinho Né Nem tô com tanta fome Também Enfim Né Chegamos aqui Na cratera Ok O céu aí Todo Colorido Beleza Tamo aqui Deitadinho Tem um Rex Ali E Tem um Espino Na água Eles Eles tão Se ameaçando Ali Rex Tá ameaçando Também Tá quase Ficando Noite Aqui Cuidar aqui Pra não vir Ninguém Né Outro Dinossauro Aí Minha Levada De F Cara Tem que Corrigir Esse bug Olha isso Mano Eu acho Que isso Tá pesando O jogo Tá Tipo O jogo Tá bem Otimizado Mas eu acho Que tá pesando É muita Carcaça E o problema É que você não consegue Comer nada Né Tipo Esses peixes Aí fica Spawnando Aleatoriamente Aí Fica assim Todo bugado Você não consegue Comer Nem nada É Muita Carcaça Muita É carcaça Né Muita Carcaça De peixe Aí Você não Se alimenta E fica Esse monte De Carcaça Aí Dois Espino Tem um Espino Tá com Filhote Ali Não sei Se tá Sub Ele tá Vindo Tenho certeza Que ele vai Querer me Atacar Pois é Lá vem Ok né Então vem Tá ali Tomou Uma Levezinho Boa Sagramento Não vou Tentar grudar Ele Porque Tem um Outro Espino Poxa Vai correr Vem cá Filh Olha lá Nossa Corre Ai 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 Só Só Vem os dois Olha o Rex O Rex Me salvou Agora Caraca Vamos recuperar Aqui Caraca O Rex Me salvou Ainda bem Que o Espino Não conseguiu Me quebrar Se não Já era O problema É que ele Corre Para a água O Rex Está ali De olho Nele Já me Recuperei Bem Aqui Ok Ouvi dizer Que o A hitbox Do Rex Melhorou Não sei Se é Mesmo Deixe Nos comentários Se melhorou Como é Que está Para vocês Está Ruim Ou Está Boa Esse Rex Meio Que é Amigo Olha o Espino Bolado Ai Ai Espino Dá Muito Sagramento É Fora Do Comun Está Louco Vamos Judiar Do Espino Bora Bora Vamos Só grudar Nele Aqui Calma Rex Não Me Quebra Ok Eu Não sou Muito De Ajudar Outra Espécie Mas Já Que o Rex Me Ajudou Nossa Mano Vai Matar O Rex Vai Matar O Rex Já Era Tinha Nem Como Dois Espino Tadinho Do Rex Só queria Ficar De Boa Ali Ou Não Não Sei Tudo O Que Aconteceu Antes Até Porque Eu Já Cheguei Ele Já Estava Se Encarando Esse Espino Que Isso Olha Isso Espino Dá Muito Sagramento Tá Louco Vamos Sair Daqui Vambora Agora Eles Me Seguem Até Até Dizer Chega Agora Eles Vem Correndo Atrás De Direto Os Dois Os Espino Estão Me Seguindo Esse Jogador De TCI É Tudo Assim Tipo Eles Arrumam A treta Ali Aí Você Cai Fora E Os Caras Continuam Te Seguindo Até Não Dá Mais Não Vai Dar Tempo Nem Recuperar Bora Correr Mais Um Pouco Ainda Bem Que A Nossa Estamina É Razoável Tranquilo O Espino É Lento Não Vai Conseguir Me Acompanhar Então Tá Tranquilo Também Correr Aqui Em Cuidado Por causa Do Sangramento Também Se Não Né Bem Cheguei Aqui Já Recumperei Um Pouco Também Tô Com Um Pouco De Sede Tá Lá Embaixo Ó O Espino Chegou Um Rex Ali Será Que São Amigos O Rex E o Espino Lá Eu Vou Lá Perto Na Moral Eu Vou Lá Que Eu Quero Ver Se Olha Isso Tudo Carne Bugada Carne Peixe Um Trike Aqui Do Nada Acho Que Acho Não Acho Que É Acho Que É A área De Spawn Aqui Nossa Mano Ou O Rex E o Espino Ali Na Teta Ali Caraca Trike Foi De F Caraca O Rex Tá Dando Uma Solva Em Geral Cara Olha Calma Calma Vamos Ver Aqui Direito Levou Um Espino Olha O Trike Olha Isso Cara Olha Isso Velho Velho Levou Um Trike Levou Um Espino Tem Outro Espino Ali Na Água Tá Ali Ó Tenteza Que Era O Menor Eu Acho Né Né E E E O Trike Finalizou Rex Caraca O Cara Joga Bem Joga Muito Bem Dois Espino E Dois Trike Né Praticamente Nossa Chegou Dois Rex Ah Certeza Que Era Os Amigos Dele Olha Lá Galera Agora O Trike Corre Né Chegou Os Dois Rex Carcaça Pra Todo Lado Aqui Nossa É Muita Carcaça Lá Bele Olha O Trike Pedindo Ajuda Pro Espino A Rilda Agora Ele Pede Ajuda Viu Que o Negócio Embaçou Pra Ele Eu Tô Com Um Pouco De Fome Também Vamos Comer Aproveitar Essa Carcacinha Aqui Eu Acho Que Os Rex Estavam Fazendo Realismo Eles Estão Bem De Boa Tipo Eles Poderiam Muito Bem Ir Atrás Do Trike Né Sai Pra Lá Dênio Vem Vem Cá Dênio Vem Cá Vem Cá Dênio Vem Cá Vem Cá Olé Enfim Os Rex Poderiam Muito Bem Ir Atrás Do Trike Mas Eles Estão Ali De Boa Na Carcaça Com Desconforto Aqui Não Posso Deitar Mas Estou 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 Sentindo Uma Treta O Espino Encostou Ali Eu Acho Que O Espino Que Os Dois Rex Matou Eu Acho Que Era o Menor Acho Que Era O Maior Está Ali Talvez Chamando Outro Espino Né Porque São Dois Rex Então Acredito Que Mesmo Com Trike Ali O Espino Não Vai Querer Encarar Os Dois Rex E Eu Acho Que O Trike Também Não Está Adulto Ele Está Meio Pequeno Olha O Rex O Espino Ele Vai Queria Atacar Olha O Trike Já Feio Amizade Com Espino Que É Isso Nossa O O Fetso Ali Tomou Só Um Foi De F Agora Os Dois Rex Contra O Trike E Espino Vamos Ficar Aqui Só De Camarote Só Observando Já Foi O Trike Só Ficou Espino E Foi Também Os Rex Ganharam Aí Cara Os Rex Saíram Recedores Mas Acredito Eu Que Estava Em Vantage Também Acho Que O Trike Não Estava Adulto Então Como Os Dois Rex Da 880 De HP Está Bem Superior A Os Dois Se Bem Que Se E E Os Rex Não Com Certeza Poderia Ter A Chance Do Espino Ganhar Mas Os Rex Joga Bem Também Enfim Foram Superiores E Venceram A Batalha Até Porque Aqueles Pino Dentro Do Começo Estava Tentando Me Caçar Não Teve Um Final Muito Bom Aí Rapaziada Foi Jeff E É Isso Pelo Que Eu Pude Ver Esses Rex Estão Seguindo Realismo Fazendo A Gameplay Deles Pegar Um Pedacinho De Carne E Vazar É Isso Bora E Bem Mano Parei Aqui Para Recuperar A Estamina E Um Serato Me Mandou Me Mandou Pedido De De Grupo Aqui E Tá rolando Uma treta Ali na Frente Eu Tô Achando Que É Os Seratos Que Estão Ali Tem Um Monte De Herbívoro Eu Parei Para Recuperar Um Poco Da Estamina Aqui Tava Quase Sem E Estão Ali Embaixo Um Monte De Herbívoro Eu Acho Que São Eles Mesmos Acho Não São Ali No Mapa Tá Atacando Um Para Ali Já Era Foi De F Tem Um Trike Aí Nossa Corre Para Acima Do Trike Ruzindo Estiraco Vamos Pegar Esse Trike Aqui Então Estiraco Vem Estiraco Estiraco Quebra Muito Osso Então Bora Ficar Esperto Vem Estiraco Calma Aí Errei o giro Aqui Mas Tá De Boa O Deno Grudou Ali Estiraco Calma Aí Estiraco Tá Perdido Aqui Tá Sabendo O que Tá Acontecendo Tentar Finalizar Ele Já Tô Com Fome Também Então E Foi Não Mais Um Acho Que Vai Beleza Foi Nice Belei Consegui Um Alimento Tranquilo E Bem Família Esse Foi o Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa O Like Se Inscreve No Canal Se Não For Inscrito Ative As Notificações Para Não Perder Os Próximos Vídeos E Eu Vou Ficando Por Aqui Até Uma Próxima Tamo Junto Todo Mundo É Nóis Valeu Falou E Fui